Você me aceita Você me socorre, se chego de porre, você não diz nada Você é o amor, minha luz, meu calor, minha doce amada Você é o amor, minha luz, meu calor, minha amante amada Você me abraça, me beija com graça, com carinho me chama Você me enlaça, me enrosca, me amassa, me atiça e me inflama Você me possui, me invade, me influi, me aperta e me gama Você me deseja, me suporta, me beija, me abraça e me ama Você me aceita, me ouve, respeita e nunca reclama Você me tolera, sozinha me espera, sorrindo me ama Você me socorre, se chego de porre, você não diz nada Você é o amor, minha luz, meu calor, minha doce amada Você me abraça, me beija com graça, com carinho me chama Você me enlaça, me enrosca, me amassa, me atiça e me inflama Você me possui, me invade, me influi, me aperta e me gama Você me deseja, me suporta, me beija, me abraça e me ama Você me deseja, me suporta, me beija, me abraça e me ama Você me deseja, me ama